Paz seja conosco! Que bom que você separou alguns minutinhos para ouvir a voz do Senhor. Não saia de casa sem antes ouvir a voz dEle, porque Ele quer falar com você. Todas as vezes que abrimos esse livro, Deus tem um recado especial para mim e para você. Hoje vamos estudar o texto de Mateus capítulo 4, versos 8 e 9. O texto diz assim, Quando Deus criou os primeiros seres humanos, deu-lhes domínio sobre todas as coisas. Adão deveria governar o mundo. No entanto, pela transgressão da lei de Deus, ele perdeu o direito à soberania da terra. E o domínio passou a ser do arco inimigo, Satanás. Quando os representantes de outros mundos se reuniram diante de Deus, durante o tempo do patriarca Jó, Satanás apareceu ali como delegado da terra. Veja em Jó 1,6. O texto lido hoje fala de uma das tentações do deserto, onde Jesus esteve 40 dias. O que aconteceu ali é muito revelador. Satanás se ofereceu para dar a Jesus o domínio sobre todos os reinos da terra, caso ele se prostrasse e o adorasse. Mas Jesus só poderia fazer isso com o custo de sua vida. Por isso, a tentação deve ter sido muito forte. No entanto, se Jesus tivesse aceitado a proposta, teria caído na mesma cilada que um dia Satanás preparou para Adão e, consequentemente, seria culpado de violar a lei de seu pai. Além disso, o plano da salvação teria sido abortado e estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Sabemos que Jesus venceu e, em sua vitória, temos a garantia da nossa vitória, que é a vida no reino eterno de Deus. Em Daniel 2, é dito que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e destruiu os reinos desse mundo. Em breve, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará a outro povo e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Está você pronto para fazer parte nesse reino? Eu espero que sim. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos de fazer parte em teu reino. E isso graças à vida sem pecado que Jesus levou e à sua morte expiatória. Queremos abrir o nosso coração mais uma vez, para que o Senhor entre e faça morada. Dá-nos um dia feliz em tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.